As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Pois é, nosso debate hoje vai tratar deste assunto, que é comentário no Brasil inteiro sobre a questão da arte, sobre a cultura, a sexualidade, a expressão da liberdade colocada no nu, o nu como uma expressão da liberdade. E como se não bastasse ainda tocar no chamado artista e a sociedade tendo que aplaudir ou no mínimo respeitar no sentido de, é assim mesmo, as coisas mudaram. Vou começar aqui com o meu querido pastor Sóstenes Cavalcante, nosso deputado federal, honra tê-lo aqui nesta manhã, querido. Bom dia! Na verdade estão querendo confundir a sociedade brasileira quando querem misturar a questão da arte do nu com, em especial, o envolvimento de crianças com atos de pedofilia. Isso que precisa ficar bem claro. A arte sempre teve e terá liberdade em qualquer país democrático e nós não abriremos mão disso e nós que somos oriundos do protestantismo somos os maiores defensores das liberdades individuais de todas as garantias do cidadão. Agora, o que nós não podemos conviver é o que está acontecendo. Nós tivemos uma mudança na legislação, uma instrução normativa do Ministério da Cultura em 2013, tirou dos museus, dos lugares de exposições culturais, as orientações classificativas de idade e chegamos ao desastre do que estamos acabando de ver. um movimento de pessoas ideologicamente identificadas à extrema esquerda do país, que estão se vendo apiadas do poder, onde eles traçaram um planejamento para se perpetuar eternamente e agora decidiram usar da arte, porque a arte é um bom instrumento para toda a sociedade e confundir a sociedade com atos e práticas de crime, entre eles a prática de pedofilia. Aquilo que o nosso querido deputado Soscheles acabou de abordar, eu tenho a mesma percepção e assim, gostaria de pontuar que nós apreciamos a arte, nós não estamos pensando ou querendo marginalizar a arte, eu acho que esse é um ponto muito importante para a sociedade de forma universal e a questão é quando princípios e quando valores estão sendo feridos, eu acho que esse é o nosso ponto hoje, discutir valores que estão sendo tratados de forma desrespeitosa, eu acho que esse é o caminho da nossa discussão esta manhã. Bem, o Tarsi já falou, o Sosch já falou, pode ir embora que agora, já falaram, aleluia, já falaram, agradeço a oportunidade, acabou para eles, deixa eu dizer, há mais ou menos 5 a 7 anos eu venho fazendo denúncias e alguém dizia, esse cara está exagerando, Malafaia, estou exagerado, alguns pastores já me mandaram zaps e e-mails me pedindo perdão, quando eu falava que não era uma questão de prática sexual, mas de ideologia, isso que nós temos que entender, nós não estamos falando de uma prática sexual, de uma opção sexual, estamos falando de uma ideologia, bem, vou começar aqui nessa introdução, o museu lá, o Ki, o Kim, como queiram, isso é uma teoria que foi formulada, a teoria que foi formulada nos anos 80 por feministas e ativistas gays, o que é que eles querem? A desconstrução da heteronormatividade, a desconstrução da sexualidade e a desconstrução social, de que o sexo é uma construção social e não biológica, só que isso é uma ideologia, ideologia, e é uma ideologia que está fincada, calcada no marxismo-leninismo, está totalmente embasada na teoria comunista, socialista-maxista, tem um cara, né, Marcuse, Herbert Marcuse, esse cara é um ideólogo moderno, socialista, e na sua obra Eros e Sociedade, ele diz o seguinte, temos que submeter as crianças sucessivamente à sexualidade para a desconstrução da sociedade, dos fundamentos da sociedade burguesa e da família monogâmica, senhores, não estamos discutindo arte, estamos discutindo, eu vou entrar na questão de censura e liberdade de expressão, vou entrar na questão de classificação indicativa, está aí no decorrer do debate, a questão primordial é ideológica, ah, eu venho denunciando isso há 5, 7 anos, mostrando que o jogo é a desconstrução de uma sociedade onde o indivíduo é um andrógeno, vem à terra e não tem nenhuma definição como se não houvesse uma definição biológica e genética para a sexualidade, é um jogo para formar uma sociedade de informes dominada por uma elite política, é mais profundo do que uma questão de artista e aqui nesse debate que eu parabenizo a melodia desse tema tão atual, tão importante e lamento dizer que o nosso povo não tem nenhum pingo da percepção do jogo, eles não são obrigados, eu sou um estudioso dessa brincadeira há mais de 20 anos, que Deus me impulsionou para isso, então eu estou preparado para essas demandas dessas questões, porque eu conheço o jogo, conheço a ideologia e a questão é destroçar a família, que é a base da sociedade, ok? E para fazer isso se destroça o pequeno ser indefeso que é a criança, a partir daí você consegue destruir a história do ser humano, então o negócio é mais feio do que a gente pensa em um alerta para o povo de Deus e para qualquer pessoa de bom senso. Pastor Sócio Lice Cavalcante, há um sentimento na nação exatamente disso, de detonar exatamente a família. Sem dúvidas nenhuma, o pastor Silas colocou muito claro a questão da ideologia e eu tenho acompanhado nos últimos, e a gente tem que ter o devido senso crítico de reconhecer que esses movimentos ideológicos de extrema esquerda trabalham há 30 anos para chegar onde chegaram e trabalham de maneira organizada, sistemática e planejada. Eles ocuparam em especial três segmentos de governos desse país, que é a educação, nós temos a ampla maioria de professores em sala de aula, eles não são de extrema esquerda, mas lamentavelmente esse grupo minoritário consegue imprimir através de alguns sindicatos uma opressão aos professores, que quem pensa diferente tem até medo de se manifestar. ocuparam a educação, ocuparam parte do setor da saúde pública do país para defender aborto e todas as outras mazeras que podem fazer através da saúde e a cultura. Esses três lugares são antros de pessoas que lamentavelmente ocuparam estruturas de governos para destruir a família, para transformar nessa massa em forme que o pastor Silas sempre define muito bem qual é o objetivo final deles. Nós precisamos mais do que nunca, como sociedade cristã, valorizar a família e voltarmos aos princípios genuinamente cristãos, de culto dos lares, escola bíblica dominical, porque se não, até a família cristã, que já está sendo afetada através dos programas de televisão e de estruturas de governo que eu aqui acabo de definir, vão acabar sofrendo as mazelas na nossa família, na família do povo de Deus, que é o que a gente não espera. Tá aí, pastor Tarsy Júnior. A igreja, o pastor Sócio nos falou aqui dessa questão organizada. A igreja está preparada para isso? Para falar sobre isso? Para abrir a mente? Será que as pessoas conseguem compreender isso? Conseguem compreender a guerra que nós estamos vivenciando hoje, pastor Tarsy? Eu acho que isso vem para despertar, eu acho que a igreja, durante esses últimos anos, ela entrou num estado de palavras simplistas, de frases, de colocações, de uma teologia extremamente superficial e que deu margem para esse tipo de ataque que nós estamos enfrentando. Então, a igreja, na minha percepção, ela não vem se preparando para isso, né? Trabalhamos vários outros temas, mas assim, falta um pouco de teologia. E eu acredito que esse ataque que a igreja está sofrendo, ela vai causar um certo despertamento. Eu acho que vai ser a hora desses temas voltarem a ser pauta dentro da escola bíblica dominical, dentro dos grupos pequenos, a gente precisa aproveitar o momento e elevar o nível de seriedade desses temas, assim, em toda a igreja. Então, assim, eu hoje me coloco, me coloco assim, num ponto de satisfação, porque às vezes são as perseguições que elevam o nível da igreja. Isso está em Atos do Apóstolo, Atos do Apóstolo, capítulo 8, quando a igreja aparece que despertou com as perseguições. Então, assim, que esta perseguição, ela venha despertar, ela venha tirar um pouco dessa nossa visão limitada de pontos como esse. Há um jogo em execução e a gente precisa abrir os olhos e eu peço que hoje, já que eles estão nos ouvindo, abra aí um lequezinho na sua história, para parar e para pensar e para refletir sobre esses pontos que são cruciais para a nossa vida cristã e para a família brasileira. Tá aí. Pastor Silas, a questão da... A porta de entrada é a expressão da liberdade. Aonde você chega, qualquer coisa completamente desrespeitosa hoje, ela é assinada como expressão da liberdade, que é uma outra coisa. A sociedade impõe isso, a família tradicional, a família brasileira. Como dizer assim, se você não aceitar isso, você é antigo, você é quadrado, você não sabe o que está dizendo. Ou seja, há uma manipulação nesse sentido da mídia, no modo geral, Pastor Silas. Deixa eu falar para você. A minoria respaldada pela mídia, porque isso é uma minoria de gente. Eles estão respaldados pela mídia porque a mídia está infestada de esquerdopatas, de ativistas gays, de libertinos e devassos. Então, eles trazem isso como uma normativa social. A ideologia é uma ideologia. O próprio nome já diz, não é uma ciência de gênero. É uma ideologia. Primeiro tem que entender, meu irmão, o seguinte. Gênero masculino e feminino só na gramática. Ok? Nós pertencemos ao gênero humano e biologicamente ao sexo masculino ou feminino. XX, XY. Isso é biológico, psicológico, anatômico, hormonal. Não tenho onde escapar. A ciência, ela jamais pode se dobrar. Jamais. Ela pode se dobrar a ideologia. Porque a verdade científica é o experimento. Então, não adianta submeter essa história de ideologia à questão da ciência que ela perde. Porque a sexualidade nas diferentes espécies cumpre três funções. Dualismo, complementariedade e fecundação. Pega esse lixo moral e põe nisso para ver se cabe. Dualismo, diferentes. Complementariedade, que se completam os diferentes. E fecundação. Hã? Pegue. Então, qual é o jogo da ideologia de gênero? Primeiro é o gênero neutro. Eles chamam de gênero. Gênero neutro. Então, o indivíduo vem à terra e não é nada. Vale tudo. Ok? Pedofilia. Eu dizia isso aí, mas lá faz. Tu tá exagerando. Pedofilia. Incesto. Ok? Sexo entre família. Pai, filho, irmão com irmão. Hã? Com animais. Homens com homens. E mulheres com mulheres. Isso é uma desconstrução da sociedade. Porque um estudioso, Eliel, fez uma pesquisa do seguinte. Um cara estudou as mais de duas mil culturas do mundo. Descobriu que 55 delas foram unissexuais. Isso é, não tinha definição do papel de masculino e feminino. Sabe qual foi o resultado? Elas se extinguiram rapidamente. Nenhuma sociedade é mais forte do que os laços das suas famílias. E a fortaleza das suas famílias depende das relações heterossexuais. Isso é um jogo. E como a mídia é poderosa, as pessoas não querem ficar como que alienados social. Então ele tem medo de questionar. O que nós temos que entender, Eliel, é que existe uma coisa na Constituição e nas leis ordinárias chamada de classificação indicativa. Por que a televisão não bota sexo explícito? Classificação indicativa. Não pode. Por que o lixo moral da novela das onze, da Globo, não é colocado no horário das seis? Classificação indicativa. O Sostnes aqui falou uma coisa muito interessante. Esses esquerdopatas do PT, quando estavam no governo, com a sua turma de PSOL e PCdoB, tiraram dos museus a questão da classificação indicativa que está na lei. E que é obrigado. Por que, gente? Porque o pequeno ser que é a criança não sabe diferenciar ordenança, sugestão de informação. Então tem que proteger a criança. E a Constituição, o artigo 229, diz que pertence, é dever dos pais cuidar, educar. É nosso dever, não é da escola, não. É você que tem que dar educação. Então é um jogo, Sostnes. Ô Eli, o que você falou muito bem aí na tua palavra, da mídia, porque está envolvida por essa cambada e é ideológico, para destroçar a família, para destroçar os valores de Deus, os valores cristãos, e para o povo de Deus eu dou mais uma palavra aqui para passar para você de volta. A gente não entende muitas vezes aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37. que a vinda do filho do homem, assim como nos dias de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento. Se você for fazer uma pesquisa profunda disso, nos dias de Noé, dias de depravação extrema, o homem se casava com animais, com crianças, homem com homem, mulher com mulher. Será que nós estamos vendo esse filme? Isso é sinal da volta de Cristo. Agora, o sinal da volta de Cristo, disse aqui o Tarsis, não é para a gente ficar encolhido, não é para a gente ter medo, ah, Jesus vai voltar, é, a gente vai voltar, então não adianta mais, é, que escatologia catastrófica é essa? Enquanto ele não voltar, eu estou aqui para fazer aquilo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Enquanto a trombeta não soar, nós estamos aqui, nós somos uma contracultura, a cultura do pecado. Nós não podemos nos calar, nós temos que nos manifestar e vou encerrar dizendo, a culpa não é do povo, não. É mole quem tem o microfone na mão, transferir a culpa para o povo. A culpa é nossa, da liderança. A culpa é que pastores trataram o povo apenas como um ser espiritual. Nós somos seres biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais e Deus tratou o homem assim e Jesus também tratou o homem assim. A culpa é da liderança que se omite e nós estamos botando a nossa garotada na mão de esquerdopatas e os garotos nossos vão para a Universidade Federal Estadual e sai de lá igual amiquinho amestrado da esquerda e os pastores não estão percebendo isso e saem com uma revolta sobre igreja e sobre o pensamento bíblico. Isso é muito sério, Eliel. Por isso que eu estou aqui aplaudindo a melodia por esse debate que é esclarecedor para o nosso povo. Tá aí. Pastor Sóstenes, há uma sedução, há uma sedução no sentido de que a normalidade, tudo isso que eles falam, há uma normalidade, no sentido de colocar isso no lúdico. O lúdico, é interessante essa questão do lúdico, que eles entram exatamente nisso aí para a criança. Bota um desenho, um dia desse um canal fechado e ia passar um desenho animado de sexo explícito. Com certeza a cultura, em especial para aqueles que já tiveram a oportunidade de viajar a alguns países. Por exemplo, eu me lembro bem e quem não viajou pode ver na internet à vontade ou em livros, imagens de estátuas nuas. Na Itália, França, vários lugares, você sempre viu isso ao longo da história. Mas nunca com a libertinagem do que estão querendo fazer agora no nosso país. Primeiro, dizer que em todos os lugares do mundo a classificação indicativa jamais foi assustada como o que aconteceu no ano de 2013 aqui no Brasil. Segundo, nós precisamos entender de que para tudo na arte, na cultura, tem limite sim. E esse limite é em especial legislações que existem. Por exemplo, nós nem tocamos neste assunto, mas existe na legislação brasileira, e é uma categoria de crime, o vilipêndio a símbolos religiosos. Apesar de eu e nós aqui que estamos no debate não sermos católicos... Artigo 208. Artigo 208. A memória é para ele. Artigo 208, o vilipêndio é crime. E vilipendiaram em nome da arte símbolos religiosos católicos. E o que me assusta é que poucos católicos têm se manifestado, e nós precisamos alertar isso à igreja católica. Nós não podemos ser silentes, nem cristãos evangélicos, nem cristãos católicos. Temos que reagir a esta menoria barulhenta, que tem a força da mídia sim, mas a força da população brasileira, esse país, tem 80% entre católicos e evangélicos e cristãos. Nós não podemos nos silenciar e achar que encarar isso como normalidade. praticaram crime a vilipendiaram símbolos religiosos e está claro a infração aos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando expõe crianças a esse tipo de manifestação artística. Nós precisamos colocar limite e vivermos com respeito à cultura, mas nunca sem limite. O pessoal, eu estou falando isso porque é importante. O pessoal não pensar que nós, evangélicos, somos alienados e estamos aqui apenas num viés religioso. O que o sócio acabou de falar, artigo 72, 74, 75, 76, 77, 140, 249 do ECA. Acaba com eles. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem proteção. Não pode expor criança no dismo. Tem proteção no ECA. Tem proteção na Constituição e em leis ordinárias. É crime. Só para deixar claro, Eliel, tem um advogado de Rio Grande do Sul que já conseguiu que o Ministério Público acatasse uma queixa crime dele aos responsáveis do museu em Porto Alegre. Já foi acatada pelo Ministério Público e eu tenho convicção que tanto o curador do museu do Rio Grande do Sul e depois aquela mãe em São Paulo serão responsabilizados criminalmente pelas práticas que cometeram. Pastor Tarses, pastor Silas Malafaia fez um alerta aqui com relação à liderança. A liderança evangélica e aí passa por aqui, não tem como. E tem sido uma característica do nosso debate cortar na carne quando tem que cortar. Eu vejo como uma grande oportunidade. A Bíblia tem princípios e valores para qualquer faixa etária, para qualquer parte da nossa história. Então assim, eu fecho contigo, eu acho que é uma oportunidade. Nós temos hoje bons intelectuais a esse respeito, temos boas literaturas. O Brasil ainda precisa crescer muito nessa área, na área da psicologia, da psiquiatria. precisa de mais adeptos com uma posição mais sólida, principalmente bíblica. Mas nós temos muitas informações, temos boas bibliografias. Então assim, é necessário, eu acho que, pastor Silas acabou de citar isso, a nossa liderança despertar e não apenas despertar, mas apoiar dentro das igrejas pessoas com inclinações para estudar, para pesquisar, para falar. Então assim, eu vejo como uma oportunidade você abrir aí espaço para isso, nesses momentos extra-cultos, para uma discussão, para um fórum, para um simpósio, dentro da Escola Bíblica Dominical, trazer questões mais atualizadas. Eu acho que eu venho de uma denominação que tem a Escola Bíblica Dominical como um grande momento de discussão, mas que às vezes fica tratando de assuntos que já não são mais assuntos corriqueiros, não são assuntos mais contextualizados. Então, eu acho que é necessário uma reciclagem, repensar essa pauta, repensar esse momento e focar nesse assunto. O assunto é quente, é um assunto que está nas manchetes dos jornais, então é necessário parar um pouquinho e abrir espaço para isso. O pastor não tem condições, não tem preparo, não é um pesquisador como o pastor Silas, mas tem alguém na igreja, tem alguém que pode convidar, tem alguém que pode trazer de fora para corroborar, para trazer aí uma visão mais clara. Então, assim, eu vejo, querido pastor Elião, como uma grande oportunidade para o nosso crescimento no Brasil. Tá aí. Pastor Silas, eu estava acompanhando uma entrevista numa rádio de notícias no Brasil e interessante que o entrevistado conversava com alguém, com uma pessoa que não recorda o nome e ele estava defendendo exatamente tudo isso. Ele era defensor disso. Aliás, teve uma reunião na casa de uma artista para poder começar a promover a entrar em face de alguém para criminalizar alguém que chamasse aquele artista de pedófilo, aquele que se colocasse ali à disposição. Interessante que o apresentador falava assim, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu não levaria nessa exposição. Interessante que o rapaz que estava defendendo falou assim, mas eu também não levo a minha. Como é que é isso? É porque, primeiro, ele sabe que aquilo é lixo moral. Segundo, é porque ele acredita na ideologia por interesses ideológicos. É por isso que ele faz isso. Ele tem interesse de dominação ideológica. Ele sabe que é podre, ele sabe que estraga, ele sabe que não tem valor, mas ele apoia por questões de convicções ideológicas. Essa aqui é que é a chave da brincadeira. É isso aqui que é a questão. Agora, eu quero dar um alerta a um povo de Deus, gente. Qual é a única coisa que pode destruir o povo de Deus? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséas 4, 6, Lucas 2, 52, diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Olha, eu acredito hoje, Eliel, e ouvi aqui o Tarsis e estou ouvindo aqui Sostes, eu acredito o seguinte, um pastor não precisa ser um expert, um estudioso profundo, mas com todo respeito. A gama de informações que se tem hoje dá para o cara ter uma ideia, para ele poder passar para o seu povo um feijão com arroz sobre a história. Agora, tem que se aprofundar. Por exemplo, eu sou um estudioso. Eu estou levando na minha igreja a doutora Marisa Lobo, que é uma psicóloga, uma especialista em ideologia de gênero. Eu estou levando ela na igreja para ela falar para jovens e adolescentes. E olha que com todo respeito, não sou o mais, não sou o melhor, mas eu sou muito preparado nessas temáticas. Porque eu venho estudando isso, porque eu sou psicólogo e porque eu sou pastor, porque eu tenho uma voz profética, eu venho me preparando para isso. Então, hoje, Eliel, nós temos no meio da igreja, você falou aí de Guilherme Shelby, um procurador federal, um cara preparadíssimo, que dá palestras no Brasil inteiro. Então, hoje, nós temos dentro da igreja evangélica, gente preparada intelectualmente e que se nós, se nós, porque, irmão, preste atenção, povo, qual é o único agente de transformação do mundo? A mente humana. A mente humana é o agente principal de transformação do mundo. Por isso que a fé e a incredulidade batalham na mente humana. Segundo a Coríntios 4, 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a mente, para que não resplandesse a luz do evangelho e da glória de Cristo. Hebreus 11, 3, diz que pela fé entendemos, mente, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a fé e a incredulidade exercem uma batalha na mente dos nossos jovens, das nossas crianças e dos homens e das mulheres. Quem vai prevalecer? Se a fé prevalecer, ela só pode prevalecer pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, pastores, vamos parar de abobrinha dentro da igreja? Vamos parar de palavras de efeito e vamos pregar a palavra para o povo, que é o outro lado da moeda. Uma coisa é o conhecimento que está acontecendo no mundo e está preparado para responder a nossa fé com o que a própria sociologia, psicologia, história, ciências nos dá. E a outra está preparada espiritualmente para ir na mente humana, porque o poder da palavra vai na mente humana. E aí você cria o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você blindou a sua mente para não ser levado. Olha, a minha igreja, a igreja, que eu sou um cara antenadíssimo nisso e há muito tempo, eu não vou falar da igreja dos outros, Eliel. Um dia desse, dois jovens. É, mas não é bem assim conforme o pastor está falando, não. Por que ele está dizendo isso? Porque ele fica comigo duas vezes na semana e quatro, cinco horas por dia, ele está com o professor esquerdopata. Hã? E como ele também não quis aproveitar e aprender numa escola dominical e ouvir, então ele está à mercê disso. É muito sério, é muito sério. Irmão, olha o que os professores, você tem filho ou criança, olha o que esses caras estão me ensinando, porque você é que tem o direito de assistir, de criar e de cuidar do teu filho. Isso é muito sério. Tá aí, pastor, só assistindo isso. E essa questão que o pastor Silas faz aqui, esse alerta, é interessante, que a base disso tudo é para que a criança saia da escola e não ouça os pais. É cortar esse canal, falando assim, não, aqui faz a cabeça e aí quando a criança chega em casa e o pai descobre e começa a falar e fala assim, retrógrado, antigo, e esse papo aí já era, o papo agora é esse. E aí não há como se antenar exatamente nisso. Há uma construção de uma nova mente, dessa nova ordem nesse sentido, hein, pastor Sosteles? Essa nova ordem, essa construção ideológica é justamente para jogar pais contra filhos. E isso está em todas as esferas, não só nas questões aqui culturais, que é o debate de hoje, e em nome das garantias de liberdades. É por isso que nós temos visto movimentos nos últimos anos do nosso país de autorizações cada vez mais empoderamento de filhos. Mas não é empoderamento para a liberdade, é justamente empoderá-los para ser e enfrentar o que os seus pais sempre tiveram de valores. Faz parte dessa estratégia global. Esta não é uma luta só no país e temos organizações internacionais envolvidas com esse tipo de cultura, a própria ONU, Unesco, Unicef, todos esses ONUs aí, todo a nível mundial, arquitetando e encontraram no Brasil um porto seguro, que nós como igreja precisamos reagir com todo equilíbrio, mantendo a nossa fé e os nossos princípios muito, muito, muito bem fundamentadas na palavra de Deus, mas também no conhecimento das ciências humanas para enfrentá-los com o conhecimento teórico, mas em especial nós que servimos a Deus com o conhecimento da palavra de Deus, com o conhecimento de valorização desses laços e enfrentando cada dia mais essa questão de jogar pais contra filhos, que é a maior irresponsabilidade que qualquer Estado do mundo pode fazer contra uma sociedade. Tem uma frase que diz, tem muita gente confundindo liberdade de expressão com falta de respeito. Pedro Gabriel, autor dela, é o que está acontecendo. Querem usar da palavra liberdade para produzir a falta de respeito e jogar pais contra filhos. Não vamos aceitar, vamos lutar, porque ninguém melhor para orientar os filhos, e isso é constitucional, é bíblico, e nós vamos sempre lutar por isso. Os pais terão a mentoria e a orientação sobre seus filhos até chegarem à maior idade. Eu quero aproveitar o gancho, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e no Canadá, que 60, 70% dos filhos dos evangélicos, eu até citei isso há um tempo atrás, eles quando chegam à idade adulta, se afastam do evangelho. E foi feita uma pesquisa, pesquisaram em um grupo desses jovens, por que que se afastaram do evangelho na fase adulta, ok? E três grandes pontos foram identificados, que eles colocaram como os pontos chaves. Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, então quando eu analisei esses pontos, eu vi que tinha muita coerência. Três pontos importantes, por que os pais não conseguem passar para os filhos esses valores? Primeiro, falta de integridade moral, os filhos não observam no pai aquilo que eles dizem e que acreditam. Segundo, integridade espiritual, eles não conseguem ver consistência na espiritualidade do pai. Eu louvo a Deus por ter visto a experiência na sala da minha casa, dos meus pais com Deus, que me mantiveram, sabe? Com essa paixão, com esse fogo. E terceiro, integridade intelectual. Ou seja, pais que estão prontos para explicar para os filhos as bases da fé. Os meus pais são limitadíssimos, tiveram o ensino fundamental completo apenas, mas sabe? Eu vi o esforço dos meus pais em me responder questões importantes da vida. Então, assim, eu quero aproveitar o gancho do nosso querido pastor Sócrates e focar nos pais. Os nossos pais, eu digo isso, eu tenho dois filhos, um de sete anos e um de três anos. Eu tenho que estar pronto para responder para essas grandes questões da vida. Se lá do lado de fora estão colocando para os nossos filhos, dentro de casa, a base da palavra, eu preciso estar consistente, intelectualmente íntegro para poder responder essas questões. Tá aí. Mas faz assim, Alas? Pode falar. Eu quero, Eliel, porque o apóstolo Paulo, em Filipenses 3.1, ele diz, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para a voz. Ele está usando um princípio pedagógico. A repetição é fundamental para a fixação do ensino. Então, como nós já estamos aí com 40 minutos de debate, eu quero reafirmar aqui, pode ser que alguém colocou agora na melodia dizer para você que esse jogo de que estão querendo cercear, de que é censura, eles são cínicos, perversos. Ninguém quer ciciar arte nenhuma. Classificação indicativa existe na Constituição e leis ordinárias para proteger a criança. Por que a boate coloca lá, proibido para menores de 18 anos? Por que filmes pornográficos não entram na televisão? Classificação indicativa. Por que certos programas só podem ser exibidos depois de 21 horas? Classificação indicativa. Então, isso tudo é conversa. Nós não estamos aqui cerceando arte. Quer botar homem pelado? Quer botar homem tocando em homem? Quer botar mulher tocando em mulher? Maiores de 18 anos, porque tem o poder da definição e da escolha. É isso que nós temos que afirmar aqui. Nós não queremos cercear arte nenhuma. Queremos proteger crianças. E eu quero fazer um desafio a esses artistas devassos, levianos, ativistas, gays e esquerdopatas. Fica aqui o meu desafio. E eu vou com eles. Vamos alugar uma sala na América, em qualquer país da Europa. Bota um homem nu, uma criança tocando em homem ou em mulher nua. Sem nenhum tipo de classificação para entrar. Sai todo mundo algemado. Nego tá brincando. Não tem... Ah, mostraram. A Globo mostrou uma exposição na América, na França, convidando os pais a levarem as crianças para verem o nu. As genitálias cobertas. Conversa afiada. Papo furado. Não se pode submeter à criança que ela não tem. Deixa eu dizer uma outra coisa que o povo de Deus não sabe. Se leva, Eliel, 21 anos para a área do impulso, está totalmente formada. O que é um impulso? Eu, você, todos nós temos vontade de fazer uma coisa. Não faço. Não, não. Não, não. Isso é errado. Não posso fazer. Você tem um impulso e não faz. Esse controle leva 21 anos para ser formado no ser humano. 21 anos para você ter um impulso e por causa de questões morais, da tua consciência, de certo e errado, você diz, não faço. Uma criança de 4, de 5, de 6, de 8 anos, gente, leva 21 anos. Eu não comi merenda na universidade. Leva 21 anos para se formar a área do impulso no ser humano. O que vai acontecer? Uma sociedade de devassos que não tem controle. Agora, olha o jogo, Eliel. Se uma criança de 4, 5 anos de idade pode decidir se quer ser masculino ou feminino, esse aqui é o balão de ensaio. Então, ela vai poder decidir se quer praticar sexo. A pedofilia está no caminho de ser legalizada. Estão tirando... Eu vou dizer para o povo que... Sabe como é que saiu? O homossexualismo era classificado como uma patologia pela psiquiatria americana. Sabe como é que foi tirado isso, como uma patologia? No voto. 54 a 46%. Olha, não foi 90 contra 10. Por quê? Pressão da mídia. Mas, espera aí. A ciência agora virou voto? Olha, olha o jogo. Agora, a ONU quer tirar o transgênero, que é uma patologia do CDI, da Organização Mundial de Saúde, um transtorno, querem tirar. Mas por que querem tirar? A ciência. Você vê que a coisa é tão diabólica, é tão profunda, que a ciência que se gaba, que ela não deve satisfação à religião. A ciência que se gaba, que não deve satisfação a ninguém, porque o instrumento da verdade científica é o experimento, a ciência está se dobrando à ideologia. Ah, e esse é um jogo para daqui a pouco, o pedófilo não vai ser criminoso. Não vai ser crime, porque se um moleque é o que a revista Veja publicou, um moleque de quatro anos decidiu que ele não quer ser menino e ser menina, um pirralho que não sabe nem tomar banho direito, um pirralho que não sabe nem o que é que ele tem que comer, que o pai tem que decidir, um pirralho desse vai decidir sexualidade? Vai para o inferno essa cambada de devasso, de libertino e de esquerdopata. Uma criança de quatro anos, pai, o que teu filho de quatro anos sabe decidir? E vai decidir sexualidade. A criança, quando nasce, tem uma predisposição para herdar características psicológicas do sexo que veio. Isso é ciência. Isso é ciência. A criança, ela já tem o impulso da sexualidade que ela já está programada no seu DNA. Isso é a conversa diabólica para destroçar a família, porque o diabo sabe que uma família destruída é uma sociedade destruída. Tá aí. Passou só assim, mas há uma incoerência, né? Ou seja, com 16 anos não pode responder criminalmente nem civilmente, mas com 4 pode definir o que vai ser. É um negócio meio louco. Não tem como você analisar isso. Não é 16 anos, não. Você não pode responder criminalmente, nem civilmente, mas com 5 você pode definir o que você quer ser. Como é que é isso? Passou só. A falta de critério de quem defende essas ideologias, além de estarem amparados justamente nos interesses ideológicos, estão também pautados interesses econômicos. Há toda uma orquestração econômica por trás desse tipo de incoerência. Você acabou de deixar claro. Nós temos essas pessoas jamais defenderão redução de maioridade penal para responder por crimes e querem autorizar que cirurgia de sexo seja feita, inclusive sem autorização de paz. É um absurdo. Eles não têm coerência no que falam, não têm coerência no que defendem, mas pela primeira vez eu vejo que, ainda de maneira tímida, nós como sociedade, que não aceitamos esse tipo de comportamento, bem definido pelo pastor Devarso, o pastor Silas definiu a palavra correta, porque é isso que eles querem, e chegarem ao ponto, porque não falam abertamente, são covardes, porque não falam abertamente que querem legalizar a pedofilia, como já tem coragem de falar na descriminalização das drogas. Isso eles já assumiram como bandeira, isso aí já não tem mais vergonha de dizer. Há 20 anos atrás não diziam, hoje já dizem. Daqui a alguns anos, com certeza vão defender a descriminalização também da pedofilia, o que é algo chocante, algo repugnante a qualquer sociedade. Inclusive, a ampla maioria daqueles que ainda têm alguma sintonia com ideologia de esquerda. Eles estão vendo, que vão, estão fazendo um grande mal a eles mesmos, por causa da minoria da minoria, de que alguém algum dia teve simpatia por isso, já estão se distanciando, porque vira o grande erro que chegaram, porque não tem coerência nenhuma o que defende bem definido por você, Léo. Muito bem. Pastor Tarsis, que desafio para nós hoje, esse divisor de águas que nós estamos falando aqui, é um desafio, sobretudo, para a igreja, que tem um livro chamado Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que nós acreditamos nisso. Todos os princípios estão ali. Se tiver qualquer coisa fora da Bíblia Sagrada, isso aqui está errado. Acho que a gente tem que ter essa radicalidade, radicalizar nesse sentido, assim, está aqui, está na palavra de Deus, que se é livro de regra, fé e prática, o que tiver fora daqui, a gente tem que rechaçar. Que desafio hoje, hein, meu pastor? Desafio, mas tem coisa boa vindo aí. Eu acho que vai, nós vamos marcar a história como um tempo de avanço. Eu acho que ficamos paralisados no tempo aí, durante um bom tempo, por causa da superficialidade das nossas pregações. Mas tem coisa boa vindo aí, Eliel. Eu vejo com bons olhos. E outra coisa, eu vejo o cuidado de Deus, para cada momento da história, ter uma voz profética. Deus tem levantado vozes no Brasil, para se colocar, como, 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 eu diria, como mediadores aí, para o esclarecimento da igreja. Então, assim, eu estou vendo como uma oportunidade, uma oportunidade de crescimento. E é interessante que muitas pessoas, que não professam a fé, que não participam de uma igreja, que não são evangélicos, e que não são católicos, estão olhando agora, para a igreja, com outros olhos. Estão dando à igreja, um respeito, que até então, era taxado de forma, de forma, a ridicularizar a igreja. Estão olhando. Interessante, pastor Silas, aproveito para contar, estou fazendo um projeto na igreja, de evangelismo, em casa de pessoas não cristãs. E eu estava essa semana, essa semana, e eu vi, dentro dessa casa, aqui, na Barra da Tijuca, a pessoa dizendo, eu não, eu não creio em nada, sou ateu, tenho dificuldade. Agora, uma coisa, eu gostaria, se você tiver a oportunidade, de estar com o pastor Silas, de parabenizá-lo. Tenho ouvido aquilo, que ele tem dito, e tenho começado a perceber, coisas que eu não havia percebido, na igreja. Então, assim, volto a ressaltar essa palavra. Há uma oportunidade, para a igreja brasileira, e se nós soubermos fazer, uma boa leitura disso, coisas boas virão, no nome santo de Jesus. Pois não, pastor Silas. Eu aproveito aqui, para dizer, também, eu falei de pastores, da responsabilidade, de Fábio Silva, como deputado estadual, Sóstens Cavalcante, como deputado federal, e o povo de Deus. Eu venho há 20 anos, Eliel, dizendo, que nós não votamos, em deputado evangélico, por causa da igreja. Ah, porque vai defender a igreja. Quem defende a igreja é Jesus. Mas, por causa do segmento social, que nós pertencemos. Vocês estão vendo, há 20 anos, mas lá, faz exagerar, não sou candidato a nada, e nunca serei. Sou ministro do evangelho, mas fui levantado, para influenciar. Mais do que nunca, povo de Deus, anota na tua agenda, em nome de Jesus. Mais do que nunca, inegociável, o voto de deputado estadual, e o voto de deputado federal, é onde são feitas as leis de vereador. Senador, se a gente tiver alguém, com a nossa visão, vamos nele, porque senador é voto majoritário. Governador, é voto majoritário. Presidente, é voto majoritário. Mas o voto que nos representa, na cidade, é o de vereador. No estado, é deputado estadual. e no país, é federal. Esses três votos, são inegociáveis. Não, o cara que consertou a praça, do teu bairro, o vagabundo, bandido, que deu o portão, para a igreja, mas que depois faz leis, contra nós, não caia nessa. O Brasil, ele é signatário, da convenção americana de direitos humanos, artigo 12, inciso 4, pertence aos pais, a educação moral e religiosa. O Brasil é signatário, da declaração universal de direitos humanos, artigo 26, inciso 3, pertence aos pais, o direito, de prioridade, de educar seus filhos. Não é ao professor esquerdopata, ateísta, leviano, que vai dizer para o teu filho o que é. Diga para seu filho que Deus fez homem e mulher. Você tem direito de educar teu filho menino como menino. E tua filha é menina como menina. Boneco é coisa de menina. Carrinho é coisa de menino. É rosa mesmo, é menina. Azul é menino. Olha, Leal, você lembra, quando, não é muito longe, você lembra quando, há 5 anos atrás, não precisa ir muito longe não, uma mulher grávida você encontrava, o que vai ser? Menino ou menina? Aí, ah, eu vou fazer o exame, e vou, é menino, é menino, é menino, roupinha azul, quartinho azul, agora não. O que vai nascer? Sei lá. Um negócio qualquer, que eu não sei o que vai ser, se vai querer fazer sexo com animal, se vai querer fazer sexo com criança, se vai querer ser homem, come, olha como é que o diabo cega a sociedade. Há 5, não é muito longe não, Leal, 5 anos atrás, ninguém tinha essa conversa, mas eles estavam se preparando para isso, e nós não podemos aceitar. Sabe o que tudo isso é? É museu, artista falando, é um balão de ensaio, para ver a reação da sociedade, é balão de ensaio, eles querem ver, se a gente se calar, eles vão colocar isso, com toda a força na sociedade, proteste, faça seu vídeo, espalhe para seus amigos, replique coisas de gente, que tem café no bule, para te falar alguma coisa, nós não podemos brincar, fale com seus filhos, olha, olha o que a Bíblia diz, desculpa eu estar aqui falando demais, vai para encerrar aqui, olha o que a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 12 e 13, olha o que Deus mandou, mandou para o seu povo, junte homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que estão à sua porta, para que ouçam, para que aprendam, tema o meu nome, e pratique a minha lei, nós temos que juntar o povo, e ensinar a palavra, que é a única fórmula, o antídoto, quanto o poder de Satanás, o poder do pecado, não pense que hoje o diabo vai vir com um tridente, com um chifre, esse diabo é mole, Eliel, esse aí é mole, até o moleque expulsa, esse capeta com cara feia, com chifre tridente, esse é mole, não, Satanás, ele está colocando uma estratégia, das más terrizes, sabe por quê? Porque a sexualidade, o homem é um ser desejante, e a sexualidade faz bem, todos nós temos terminações nervosas, em todo o nosso corpo, que leva os estímulos sexuais, então a sexualidade é algo prazeroso, olha onde o diabo está tocando, pra destruir os valores de Deus. Tá aí, nós estamos nesse momento com mais de meio milhão de ouvintes participando aqui com a gente, nosso debate, isso, nós estamos tendo acesso aqui direto, estou sendo informado aqui pela produção, eu não posso perder esse momento aqui, pastor Silas, pra falar, eu não sei se é uma mordaça, porque é um negócio interessante, a questão da cura gay, que foi um outro tema, que eu quero ouvi-lo como psicólogo aqui, porque normalmente tentaram caçar uma vez aí, registro da psicóloga, fizeram e aconteceram, e agora o juiz, que está sendo apedrejado aí, agora há pouco, emitiu a liminar, proferiu a liminar, concedendo isso, ou seja, querem mandar na vontade do povo, também nesse sentido, como é que é isso, pastor Silas? Existe um princípio nas ciências humanas, é o paciente que decide, e não o terapeuta, em qualquer sociedade de psicologia do mundo, em qualquer uma, não existe nenhum impedimento do terapeuta atender as demandas do paciente, não é o psicólogo que determina sobre a vida do terapeuta, agora, olha a incoerência deles, olha a incoerência, eu discuti debates no Congresso Nacional, que os ativistas gays diziam, eu nasci gay, vou morrer gay, ser gay é uma condição e não um comportamento, ok, agora eles dizem, não, 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 você vem ao mundo, o sexo é uma construção social, você escolhe ser homem, e você escolhe ser mulher, então, vamos parar aí, se o camarada escolhe ser homem ou ser mulher, aí ele pode escolher uma época ser homem, outra época ser mulher, então, ele pode pedir ajuda, se estiver confuso na sua sexualidade, já que ele não vem com determinismo sexual, segundo eles, então, eles mesmo se confundem, agora, o triste disso, Eliel, é que o Conselho Federal de Psicologia, está lotado de esquerdopatas, está ideologizado, não tem nada de curar gay, isso aí foi um cunho da mídia, que ampara esses caras, para confundir a sociedade, ninguém quer curar nada, e outra, você sabia que não existe a palavra cura na psicologia? Essa palavra não está na psicologia, a palavra cura, que cura gay, é o indivíduo, é a pessoa, é a maior covardia, que se faz, isso sim, é cerceamento da liberdade, uma pessoa que vai buscar ajuda, eu vou aqui abrir, se um camarada acha, segundo ele acha, que ele está confuso em ser hétero, e vai ao terapeuta pedir ajuda, é um direito dele, mesmo eu discordando, ele tem direito de ir ao terapeuta, dizer, olha, eu sou homem, mas eu estou confuso em ser homem, pedir ajuda, quer dizer que isso pode, mas se o indivíduo for homossexual, e for ao terapeuta, dizer, olha, eu estou confuso, não pode, vai plantar batata, cambada de levianos, cambada de inestrescimentos, escrupulosos e cínicos, as ciências humanas no mundo, é o paciente que decide, não o terapeuta, isso é balela, para calar, para sexear, e é um grito, Eliel, é um grito de socorro, olha, o povo não tem ideia, eu com essa coisa de que, o pastor Malafaia é anti-gay, como se eu fosse contra as pessoas, eu recebo na minha igreja, uma enxurrada de cara desesperada, e na minha igreja, tem um grupo especial de atendimento a essas pessoas, que eu formei um grupo especial, nós não podemos, Eliel, estar alienados a isso, pessoas clamando por socorro, porque Deus fez macho e fêmea, e não uma sociedade de andrógenos e bissexuais, quero agradecer, meu querido, pastor sócio, Luiz Cavalcante, pela participação aqui com a gente, obrigado, meu irmão querido, obrigado, Eliel, obrigado ao meu amigo e meu irmão, um abraço, companheiro, para a Fábio Silva, e terminar dizendo, o que está escrito em Provérbios 11, 29, quem causa problemas, a família, herdará somente vento, o insensato, será servo, do sábio, Deus abençoe, a todos os ouvintes da Melodinha, uma alegria estar com vocês, maravilha, pastor Tárcio Júnior, da nossa querida Assembleia de Deus, do Ministério, bom sucesso aqui na Barra, obrigado irmão, obrigado querido, Eliel do Carmo, obrigado da diretoria, pelo convite, um prazer estar com o pastor Silas, pastor Sócio, que o senhor nos ajude, a construir esse parapeito, que é uma ordem antiga, estabelecida pelo senhor, que Deus nos ajude, a proteger as nossas crianças, as nossas famílias, esse é o meu voto, essa é a minha oração, pastor Silas Malafaia, obrigado irmão, aqui é a sua casa, rapaz, eu é que sou grato, quero deixar, eu vou citar um nome, porque é uma família de irmãos, eu quero, através do deputado Fábio Silva, dar parabéns à família, não é? A família de Francisco Silva, que é a garotada que está aí hoje no comando, continuem assim, não percam a percepção de defender nossos valores, olha aí, 500 mil pessoas, já pararam para pensar a multiplicação disso? Aonde isso vai? Nem nós temos ideia, parabéns, 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 e contem comigo, prazer, estar aqui com o Sostnes, deputado, é membro da nossa igreja, deputado federal, estar aqui com o Tarsis, que é um cara de Deus, eu acho que eu dei um negócio errado, a professora é meio doido, o meu Instagram é Pastor Malafaia Oficial, desculpa viu, e o Facebook é Silas Malafaia, e eu meu irmão, é só burro doada, que eu dou, nessa cambada, que quer destruir a família, Deus guarde a sua família, Deus guarde a sua vida, e deixo aqui Romanos 12,2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, parabéns a você que está sintonizado, parabéns a melodia, maravilha, valeu gente, obrigado aí pela grande audiência, liderança absoluta, Debate Melodia